Salve, salve galera! Aqui é o Alisson voltando a mais um Jurassic World Evolution E dando sequência então a nossa ilha Sorna no modo Jurassic World E na dificuldade jurássica, que é o mais difícil que tem Bora dar a nossa sequência então no nosso joguinho e estamos indo então para A quinta parte do nosso jogo Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Venha fazer parte aí dos nossos games E venha conhecer ali um pouquinho mais sobre os nossos jogos Beleza galera? Desde já a todos que sempre nos acompanham também o meu muito obrigado E bora lá dar sequência então ao nosso joguinho aqui Esse é o nosso mapa Já trouxe alguns dinossauros para as bandas de cá E é isso daí Estamos com um lucro bom Já temos o 4.0 Vamos fazer Vamos fazer Passo por aqui Mas por aqui venha aqui daqui venha para cá E aqui fazer uma coisa para os binossauros aí. Dar uma limpada por aqui. Dar uma limpada. Dar uma limpada por aqui. 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 Transporte em mandamento. Transporte do espécime concluído. Confirmando entrega do espécime. Atenção do espécime. Atenção do espécime. Estão ligados para um pouco de trabalho. Atenção do espécime. Atenção do espécime. Atenção do espécime. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, pelo jeito está dando certo, então. Tarefa recebida. Solicitação entendida. Confirmado. Confirmando tarefa. Entendido. Adicionando tarefa. Vou empurrar tudo para o escato. Vou empurrar tudo para o escato. A vantagem do Jurassic World Evolution 2 é que a gente consegue transportar, marcar todos eles para colocar num canto só. Aqui a gente tem que selecionar um de cada vez. Colocar no destino. Mais um destino. Destino. Há caminho para pegar o espécime. Transporte iniciado. Pegando o espécime. Iniciando o transporte do espécime. Espécime sendo transportado. Transportando o espécime no momento. Transportando o espécime. Słuro do espécime. Está em cima. Ouçando. Fácil. O que é isso? 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 Era essa a minha preocupação Sem problema O que é isso? 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 Entende porra Claro 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 Ó Lá No Também Não Não Sobrou um pouquinho. De produto, agora vamos procurar aqui o Sauru para esses daqui. Fizemos uma pesquisa grande aí, agora não estou lembrado qual que era. Ah, de velocidade. A gente já pode ver mais alguma coisa para ser feita, né? Esse olorotitã... Deixa assim. Eeeh, cai fora. E aí 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 A gente não vai acelerar o sangue de Deus e de essa passão, ele vai acelerar o sangue de Pentecostal. Ah, estão vivendo em paz aqui. Vamos deixar aqui então. Entendida. O Olorotitã, ou cisne gigante, era um dinossauro com bico de pato do período Cretáceo Superior. É o que dizem os apontamentos da Doutora Dua, pelo menos. Na minha opinião, bico de pato não tem nada a ver com cisne. O que dizem os apontamentos da Doutora 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 Doutora? Os dinossauros precisam de espaço. E esse cercadinho não está dando conta. O espécime deve ser retirado. Agora deixa eles pra cá. A ordem de retirada de espécime. O que? O transporte em mandamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Adicionando o espécieiro. Adicionando tarefa. Entendido. Espécie o seu respeitado. Guardar ele. Enquanto acima. Espécie. 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 Sem problema. Um dinossauro doente é detectado. Ah, é assim que eu gosto de ver. Uma mão firme. Bom trabalho. Transporte realizado. Vou pedir para ele vir aqui. Solicitação entendida. Confirmado. Colocar o ceratossauro em outro lugar. Sem problema. Detenindo nova tarefa. Não dá choque. Esqueci que tem que fazer mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adicionando a lista. Confirmando tarefa. Tarefa recebida. 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 Tchau, tchau. 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 Transporte iniciado. Tchau. 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 Se não não dá tempo gente, tá doido? Já estamos em 4 horas, indo para 5 horas. Se não dá tempo gente, tá doido? 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 Que serviço impressionante! Se não dá tempo gente, tá doido? 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 O que é isso? 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 Eles possam ver o Dino Come Dino. A Fundação Hammond considerou necessário aumentar as taxas, mas isso significa que eles acreditam que você pode pagá-las. Transportando a espécie no mudamento. Atenção de todos os internos de segurança aberta. Desculpem para a nova central de segurança aberta. Três central de segurança. Bora lá, galera. Vamos conseguir ali as coisas. Aqui não precisa mais. O espécime foi transportado. A espécime foi transportado. O espécime deve ser retirado. Há caminho para reabastecer o alimentador. Está tudo certo, né? Beleza, beleza. 99 é... falta um pouquinho de comida. Aqui eu tenho população para jogar mais. Beleza, posso estar fazendo qualquer outro dinossauro que possa vir para cá. Está de parabéns. Mestiracossauro, provavelmente. Nem sempre o trabalho é limpo ou fácil, mas é sempre necessário. Por isso, estude este contrato. Anquilosauro com 48 de ataque. Vamos fazer este anquilosauro aqui de uma vez. 48 de ataque. Não. 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 Não, não! 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 menos eu ainda não consegui captar o que era eu pensei até um tempo atrás que poderia ser pela falta de dinossauros aqui no lado né quanto mais perto uma menos segurança mais longe mais segurança mas não vi ainda o porquê não consegui ainda decidir aqui não sei se tem alguma coisa ligada ao mal-estar não teria variedade não sei que ele que descobriu porquê a visibilidade dos dinossauros talvez eu não sei dizer o porquê na hora que está bom tem hora que está ruim 54 43 43 parece que mais longe paga mais vai saber né ó Tchau, tchau. Vou marcar este contrato como concluído. Parabéns. Aí o porquê será? Eu estou sempre procurando novas formas de melhorar a segurança por aqui. E acho que este novo contrato poderia ajudar nisso. Pense com carinho. Não dá para entender. Agora eu soltei o dinossauro. Diminuiu, ó. Diminuiu. Estranho. Ah, tem que vender o anquilossauro. O espécime precisa ser retirado. Quanto é que eu vou ganhar? 185 mil. Não é nada. 700. Danificado ou não? Proteção contra tempestades. Nenhuma. Acabei de ver o relatório positivo sobre sua missão. Temos que manter esse nível de sucesso daqui em diante. A divisão de segurança só consegue controlar as populações que temos nas ilhas. Minha preocupação é com esses dinossauros sendo vendidos pelo mundo. Mas acho que isso é um problema para outras pessoas resolverem. Se você sabe lidar com o caos das instalações e dos dinossauros, vai realizar esse contrato com o pé nas costas. O mundo é um lugar perigoso. Aqui é ainda mais perigoso. Este contrato pode nos ajudar na segurança daqui. Não vai ser fácil 30. É um problema isso. Faltar muito ainda. Faltar muito ainda. 2, 4. Eu vou ter que usar esses dois cantos aqui. Vou fazer a pesquisa do caminhãozinho. Esse aqui. E aí, ó. Vou fazer uma coisa mais aqui no meio. Outra mais aqui. E aí, ó. 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 E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL BORGARIA A verdade é que ninguém nota quando estamos fazendo o nosso trabalho direito. É assim que deve ser. Mas não pense que não notei quando você deu conta do contrato de segurança dos visitantes. Excelente trabalho. Isso aqui é um problema. A CIDADE NO BRASIL Temos um trabalhinho que pode ser do seu interesse. Confirmado. A CIDADE NO BRASIL TAREFA RECEBIDA TAREFA RECEBIDA TAREFA RECEBIDA Você tem talento para resolver problemas. É uma habilidade valiosa, principalmente aqui. Segurança financeira é quase tão importante quanto segurança pessoal. Sendo assim, não perca tempo e pegue este contrato. TAREFA RECEBIDA TAREFA RECEBIDA TAREFA RECEBIDA Patáforme a observação. Retirar os brachiosaurus para cá. A caminho para retirar o espécie Senhoras e senhores, é assim que eu vou ser afegada Não, quatro Pegando o espécie Espécime em selo transportado O espécime está no ar Espécime em treio Espécime em treio Entrega concluída Eu não levava muita fé desta vez Mas você queimou minha língua Mesmo assim vamos fazer uns dois, três a mais aqui Para que não tenha problema Aceite o contrato Tenho a impressão de que vai valer a pena a longo prazo para nós dois Cinco brachiosauros é o limite E é isso aí que a gente vai ter para hoje Beleza galera, vou finalizando o nosso vídeo por aqui Estamos com dois mil habitantes No parque Estão visualizando o nosso parque Digamos assim Visitando Só para relembrar um pouquinho Temos esses espaços ainda aqui Aqui está tudo certo Tudo lotado, mas está bom E vamos tocando o nosso jogo aí Beleza galera Desde já agradeço Agradeço a todos que vocês Participam no canal Todos que sempre estão visualizando os vídeos Os shorts Meu muito obrigado a todos E a você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal Deixa aquele like Dê uma força aí para a gente Para que cada semana aí Eu venha trazendo um pouquinho De mais um Jurassic World Evolution Para vocês aí Valeu gente Forte abraço a todos vocês E fiquem com Deus Tchau, tchau